Fim, nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. O que você chama de não tem saída, Deus chama de milagre. Uma forma de você ver Deus agir como nunca antes. O que você chama de não tem mais jeito, Deus chama de eu sou a saída. O que você chama de conforto, Deus chama de perda de tempo. Não fique nesse lugar, se mova. O Deus vai mover. Talvez doa, mas não se esqueça. Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight. And I know together we'll be right. And you see, forever we will go. Oh 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 oh... Oh